Se ela nasceu para quem estava na rua, ela virou a casa de muitos dos que estavam na rua. A escola Porto Alegre, a EPA, foi se transformando na sua caminhada de 21 anos. Hoje ela assume uma maturidade sendo exemplar na forma de construção de uma escola inclusiva. Penso que a nossa escola, Porto Alegre, fez história, escreveu essa história, tem sido a ponte para a saída da rua de muitos alunos e alunas. E Porto Alegre hoje vive uma triste realidade de aumento absurdo da situação rua. Eu sei que a URG está fazendo um novo censo e esse censo deve indicar o dobro que nós tínhamos há alguns anos atrás de 1.500 pessoas morando na rua. Todos estão vendo que o viaduto Otávio Rocha virou dormitório. A nossa cidade não sabe, ela falhou, falhou em acolher, em construir saídas para a situação rua. A escola Porto Alegre não falhou. A escola Porto Alegre é vitoriosa, a escola Porto Alegre é um modelo de sucesso, está no rosto de vocês, está na presença de vocês aqui, está na presença de vocês nas ruas que nos falam na escola, está na vibração, na insistência, no trabalho qualificado técnico dos professores e professoras. Já eu vi encaminhado, já o ano passado, um pedido de homenagem à escola nos seus 20 anos e acabou amadurecendo aos 21, veja que bacana, que vocês completaram no dia de ontem. E como ela é uma escola muito diferenciada, presidente Vilela, vereadores, e uma escola única em Porto Alegre, do município, e tem a sua paralela, a sua similar na escola Cruzeiro do Sul, escola aberta Cruzeiro do Sul, que vocês devem conhecer, ouvir falar, certo? Que está vivendo uma situação, por coincidência, também dramática, como a EPA viveu, de questionamento da sua permanência em função de uma reforma do prédio da fase. Ela nasceu pensada para os meninos, meninas na época e jovens em situação de rua. E ela foi construída na rua, no núcleo de professores, que começou dialogando com esses meninos e meninas para construir a melhor escola, no melhor lugar possível, acessível, que pudesse ser uma referência para esses que tinham perdido referências como o seu lar, a sua família.